Durante o clareamento evita-se alimentos, e mesmo depois do clareamento, alimentos que pigmentam, alimentos que mancham roupa. Por exemplo, a gente pede para o paciente evitar vinho tinto, açaí, tão em modo hoje em dia, suco de uva, ketchup, esses alimentos que realmente liberam pigmentos. O fumo é um hábito que o paciente pode ter e pode ser prejudicial, também seria interessante evitar. Com relação a alimentos que estão relacionados não à volta do escurecimento do dente, mas sim à sensibilidade, seria muito interessante se evitar alimentos e bebidas ácidas, para que você não estimule o aparecimento da sensibilidade durante o clareamento. Então a gente pede que o paciente evite o uso desses isotônicos que estão utilizados hoje em dia, refrigerantes, o vinho. Normalmente o paciente está de dieta, utiliza muito ou come muita salada, evitar o vinagre. Mas basicamente é isso, evitar alimentos que liberem corantes ou pigmentos. A gente fala até para as mulheres, durante o clareamento, evitar a utilização até de batom, batom com cores, a gente pede que utilizem gloss transparente. E assim, basicamente os cuidados são esses, alimentos que liberem muito pigmento, o café, o chocolate, as chocolatadas, bebidas também.